E eu quero refletir com vocês, amados, sobre esse tema, como vencer as memórias amargas. E eu quero ler aqui o Salmo de número 129, aqui diz, Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos o que aborrecem a Sião. Seja como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o celeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Duas coisas eu gostaria de dizer, antes de nós entrarmos no tema, na nossa reflexão, vencendo as memórias amargas. E a primeira coisa que eu quero dizer sobre os salmos, na verdade, os salmos nos revelam o lado humano dos super-heróis da fé, ou do super-herói da fé aqui no caso, do salmista aqui específico. Mas os salmos, como todos os salmos, revelam, mostram a interioridade minha e sua. Que muitas vezes as pessoas olham para a gente como se fossem heróis da fé. Mas quando nós entramos em contato com os salmos, mostra a natureza minha e sua, amado. Como seres que, caídos, vivemos e nos alimentamos do mesmo sentimento. Apesar de tudo, alimentamos da esperança, mas sofremos do mesmo mal. Temos dúvidas, carecemos do carinho, da graça, do amor de Deus. Então este é um lado que eu gostaria de colocar para os amados e amadas sobre os salmos. Quando vemos, então, no livro de crônicas, Samuel, reis, nós vimos ali homens suados, homens guerreiros, homens heróis, homens que quando nós olhamos para eles, parecem aqueles que eram gigantes da fé. Mas quando nós olhamos os salmos, os salmos vai revelar o lado humano de gente. Por isso que a Bíblia diz em Tiago, que Elias era homem semelhante a nós. Foi um gigante da fé, derrotou os profetas de Baal, os sacerdotes de poste ídolos, não foi? Mas quando nós vimos Elias fugindo de Jezabel, e quando nós entramos em contato, em reis aqui, ele fugindo, se enfiando na caverna, nós vemos o lado humano. Por isso que os salmos são tremendos. E fala de uma maneira muito profunda comigo e você, porque revela quem nós somos. Esse é o primeiro aspecto, antes de entrar no nosso tema hoje, vencendo as memórias amargas. A segunda coisa que eu quero dizer quanto aos salmos, é que os salmos, nós temos de lê-los dentro da perspectiva da graça, dentro de um prisma do Novo Testamento. Porque inclusive aqui, onde nós acabamos de ler o salmo 129 e outros salmos, nós vimos estes homens, gente, humanos, de carne e osso, com desejos, expressando seus desejos de vingança. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vimos, vemos o Senhor Jesus dizendo, para darmos a face a quem nos fere, para poder amar o inimigo, orar pelo que persegue. Já nos salmos aqui, mostra, revela o lado de vingança, de revolta destes homens. Então, os salmos, é para nós hoje, é. É como eu disse ontem, que os salmos, é como se fosse aquele analgésico teológico. E este salmo aqui, então, tão pequenininho, mas de uma maneira tão profunda, fala conosco. Ele poderia ser chamado o salmo, oração perseguida. Entendeu? É engraçado, quando nós lemos, por exemplo, sobre Buda, Buda disse que viver é sofrer. E razão por que Buda propôs a impessoalização da vida humana. Se viver é sofrer, então, a única maneira de se viver sem sofrer, é ir transformando esta vida cada vez menos em vida, e cada vez mais em existência. existência destituída do ego, de vontade. Entendeu o negócio? Agora, o ego não é algo mal. O que é mal é a patologia do ego, o egoísmo. O ego é a pessoa, sou eu. O eu, a individualidade afirmada e autoconhecida. Por isso, Buda afirmava que essa individualidade, essa pessoalidade tinha que ser morta e sendo destruída para que sobrevivesse, então, um ser que é mente, mas cada vez menos coração. Um ser que pensa, mas sente pouco. Um ser que a cada dia vai se misturando, se confundindo, mergulhando, emergindo no todo universal. Uma mente fria, gélica, sem coração. É assim que Buda entendia. Ele achava que o destino de cada um de nós, o caminho a ser percorrido para que a existência aqui fosse de menos dor, menos tristeza, menos angústia, tinha que ser uma trajetória de mortificação da vontade pessoal até aquele dia, quando no absoluto universal, nós mergulharíamos na ausência completa da dor. Agora, este salmo aqui, deste homem de Deus, nos mostra diferente do que Buda pensava. O salmista aqui mostra que a vida é cheia de angústia. E é assim que é a vida. E a vida, para ser vivida, precisamos de vivê-la em meio a esses trancos e barrancos, em meio a angústia, tristeza, dor, mas alegria, felicidade. Os versículos aqui do texto do Salmo 129, o versículo 1 e 2, nos dizem algo tremendo. Olha o que diz aqui. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que eu diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. No entanto, a Bíblia nem diz que viver é sofrer, nem que a vida é uma náusea. Não é? O grande existencialista chamado Janpu Sartre, ele dizia o seguinte, que a vida é uma náusea. O Salmo diz aqui que a vida é cheia de angústia. Não é toda angústia, como afirma Sartre. Não é todo sofrimento, como dizia Buda. Mas é muito sofrimento e muita angústia. E precisamos de aprender a viver na vida em meio a tudo isso. Então, este Salmo aqui é profundo, é pequeno, mas é profundo. E aqui fala das dores históricas. O interessante é que a Bíblia descreve neste Salmo algumas das angústias que marcam, definem e lancetam a vida de cada um de nós. e aqui inicialmente ela diz que são angústias objetivas. Tão objetivas que o salmista evoca um testemunho concreto de um observador presente. Olha o que ele diz. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que eu diga. E ele desabafa aqui no versículo 1. Em outras palavras, se quiserem contar o que é verdade, podem até contar. Pois a angústia foi tão grande que era inclusive possível de observação. Tão grande que poderia ser historiável. Tão grande que poderia ser narrável, observável. Dava para detectar. Dava para tocar. É perceptível. Então ele diz. Ele mostra. Olha, não é uma invenção. Não é a criação dos meus psiquismos. não é uma invenção de esquizofrênicos. De quem tem mania de perseguição. Quem anda encontrando adversários atrás de cada sombra, em cada lugar. Não. São angústias tangíveis, concretas, históricas. E ele diz aqui, olha. Israel que o diga. E quem sabe você que está me ouvindo, talvez você esteja vivendo nesta agonia concreta, real. insofismável. Você está vivendo aí numa situação de angústia. São dores, então, amargas na alma. E aqui fala também relações amargas. Aqui em segundo lugar, afirma a Bíblia que podem ser angústias resultantes de ódios contra nós dirigidos. E diz aqui, muitas vezes me angustiaram. eles me angustiaram. Este eles aqui, irmãos e irmãs. Davi, então, diz que são os ímpios. Nenhum de nós, escuta você que está me ouvindo, nenhum de nós passa pela vida sem encontrar opositor, sem encontrar um antipatizante gratuito, sem encontrar um adversário obstinado e estranhamente gratuito. Quando somos produtores de conflitos, máquinas, usinas de desavenças, como alguns de nós de fato somos, onde quer que estamos nos incompatibilizando? Essas angústias que a nós são direcionadas são perfeitamente compreensíveis. Mas no caso aqui, deste poeta de Deus, são angústias sem causa, são males gratuitos, são antipatias que sobram e se derramam do coração do outro para o coração deste homem de Deus aqui. Ele afirma isso de uma maneira forte, contudente. Ele diz aqui, os ímpios me angustiaram. Eles tinham um ódio ferido, mortal, pérfido, peçonhento em relação a ele. então escute que essas angústias eram angústias, essa amargura que estava na mente dele era a amargura que de ódios que dirigiram a ele e são dirigidos quantas vezes a nós, quem sabe você que está me ouvindo aí e que traz na tua mente você está aí com a sua memória amarga de algo ruim que fizeram a você. e aqui mostra em terceiro lugar ele diz que podem ser angústias que elas a ninguém isentam em tempo algum. Elas não elegem pessoas, são por assim dizer socializadas com a espécie humana. É a socialização da dor, entende? É interessante observar que ele diz desde a minha mocidade me angustiaram. Desde a minha mocidade então não está falando aqui de uma pessoa que teve isso assim como idoso a pessoa que já está idosa que começou depois dos 60 mas está falando aqui olha desde a minha mocidade entende? Então espero que você que é jovem e quem sabe você está passando por esse problema imaginando que só há no calço daqueles sabe mas aqui está falando exatamente que ele desde a mocidade ele enfrentou isso ou quem sabe você meu irmão sofre desde a sua infância Davi aqui diz mais ainda e ele fala o seguinte que desde a mocidade ele não está dizendo na minha mocidade eu sofri foi no passado aconteceu mas ele está falando aqui desde a mocidade desde a da minha terra juventude eu já era objeto de humilhação eu já era alvo eu já era já olha pessoas vinham contra mim tentavam lançar sobre mim a sua seta e isso deve nos levar a sentir profundamente identificados com os homens da bíblia posto que às vezes criamos um estereótipo de homem de Deus que é isento de todas estas coisas mas é preciso entender queridos é preciso entender que nós somos gente e quem sabe você que está me ouvindo sofre desde a sua juventude desde a sua mocidade você está sendo perseguido e você traz aí na sua mente essas memórias amargas tal como o poeta de Deus aqui são dores marcantes aí em quarto lugar que diz que olha o que ele diz aqui essas angústias marcam é o que fala aqui a gente entende marcam para o resto da vida veja o que o versículo 3 diz o que ele fala aqui é forte demais é de uma linguagem sabe profunda ele diz sobre o meu dorso lavraram os aradores nele abriram longos sulcos as suas costas aqui desse salmista de Davi viraram sabe o que viraram como se fosse uma terra um caminho do arado passar de arado sabe talvez você não entenda esta imagem mas alguém de uma comunidade rural da roça compreenderia perfeitamente o que o salmista está dizendo ainda mais quando se pensa naquele arado puxado por bois com pontas de pau agudas finas e duras penetrantes rasgando dilacerando o coração da terra olha como é que ele vai ele mostra uma questão aqui interessante geográfica ele fala assim olha abriram sobre os meus sobre mim sulcos passaram sobre mim o arado ele diz eu fui atacado traiçoeiramente traiçoeiramente pelas costas me traíram e eles me lavraram me abriram o dorso afundaram em mim o aguilhão e abri-lo longos sulcos para o plantio da desgraça é uma pessoa coisa profunda então essa figura aqui é muito forte para um homem que está sentindo atraiçoado usado objeto de chicote sabe às vezes e quem sabe você que me ouve neste momento está trazendo dessas memórias amargas porque você foi humilhado e muitas vezes pessoas sofrem isso por causa de uma língua ferina do inimigo quem sabe alguém da sua própria família um colega um amigo que se tornou inimigo outras vezes são aqueles acusadores que vêm contra nós e veio contra você porque você estava em uma posição de destaque então são pessoas que são usadas aí pelo inimigo pela vida uma traição sabe uma punhalada nas costas de alguém que te traiu e eu sei que estou falando com pessoas que estão amargas quem sabe a senhora aquela pessoa que diz que é tão sua amiga que te traiu de tal forma a traição que tomou de você o seu marido tomou de você a sua esposa tomou de você o que mais precioso você tinha e aí você está trazendo na sua mente memórias amargas eu vi um caso hoje hoje de uma mulher que guardava mágoas de uma outra de dentro da igreja 20 anos 20 anos não foi semanas foram dias horas 20 anos que vivia trazendo a memória a amargura são memórias amargas quem sabe eu estou falando com você e é preciso você perdoar daqui a pouco vamos falar sobre isso então é preciso entender a bíblia não está dizendo que viver é sofrer ou que a existência é uma desgraça é uma náusea mas diz que na vida encontramos muitas angústias e que essas angústias podem ser objetivas resultantes de ódio de pessoas angústias que não isentam ninguém em tempo algum angústias que marcam para o resto da vida tantas vezes pois a ideia que Davi nos dá é que é de que nele ficaram as cicatrizes os vergalhões as marcas os estigmas nas costas feitas pelos arados da agonia quando passaram sobre ele mas eu não estou aqui mostrando sabe detalhando este salmo aqui para falar com você o óbvio que está aqui você já está absolutamente cansado de saber que a vida é cheia de angústia talvez eu esteja teorizando em cima de sua realidade concreta e prática sabe mas eu quero dizer eu quero dizer para você o seguinte que apesar de tudo isso é preciso ter uma visão ou melhor pelo menos quatro visões quatro perspectivas básicas da vida para vencer as memórias amargas eu quero antes de passar aqui para o segundo aspecto dessa reflexão nossa qual é a memória que você está trazendo em sua memória amarga qual foi o fato qual foi a causa que te adoeceu esse tempo todo que você está amargo amarga então escute é preciso entender é preciso ver a Deus como salvador justo e não só como salvador mas como salvador justo que advoga a sua causa a minha causa que vem ao nosso encontro que não concorda com o espólio definitivo feito sobre a minha vida a sua vida um salvador das minhas brigas o versículo 4 nos introduz aqui nessa teologia ele diz o seguinte olha mas o senhor é justo cortou as cordas dos ímpios que incrível irmãos o boi ia puxando o arado lavrando as costas dele mas o senhor é justo foi lá e olha tirou cortou as cordas acabou com a brincadeira do mau gosto nas suas costas nas costas deste homem de Deus aqui Davi você está entendendo o que eu estou falando? este salvador que vem que redime que corta a corda da carga da aflição ele é justo aqui mostra o versículo esta é a primeira visão que precisamos ter para enfrentar aquela situação aquele em quem eu creio e a quem sirvo não é Deus não é Deus impessoal distante frio gélico sabe então é preciso entender que você é um cristão e quando você converteu Deus não tirou as suas emoções não tirou a sua capacidade de racionalizar de exercitar sua mente seus pensamentos a sua razão melhor o Deus verdadeiro o Criador do céu e da terra acerca do qual o Velho Testamento nos fala e o Novo Testamento também nos fala é o Deus que intervém é Deus que participa dos dramas da vida humana é Deus que vem em socorro do injustiçado como você minha querida meu querido é Deus que quando ninguém advoga a causa do órfão e da viúva constitui-se em seu advogado e defesa e ai daquele contra quem ele se insurge ele é salvador justo se você quiser vencer esta memória amarga que você traz aí é preciso entender ver a Deus como salvador justo ele está contigo e este momento é o momento que Deus está me usando para falar contigo o seguinte coloque diante de mim esta causa esta amargura pare de trazer a sua memória essa amargura em segundo lugar para que eu possa enfrentar essas situações angustiosas e prevalecer sobre elas eu preciso ver os meus inimigos como inimigos de Deus o versículo 5 diz sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião esses que me estão fazendo mal e angustiando compraram a briga com o Deus do povo de Deus por isso serão envergonhados repelidos porque quem aborrece em causa o povo de Deus está aborrecendo a quem está repelindo está na verdade aborrecendo o Senhor você entende isso meu irmão é o que nos ensina o Atos dos Apóstolos capítulo 9 quando Paulo vai pelo caminho de Damasco querendo matar cristãos e levar outros presos e obrigar tantos outros a blasfemarem contra a própria fé sabe o que acontece? o que ele diz o intruso do caminho o que diz o obstuculador que foi o Senhor ele diz o seguinte eu sou Jesus Jesus a quem tu persegues a briga é minha se você mexeu com ele está mexendo comigo mexe em mim entendeu? olha é preciso entender você que está passando essa luta é entregar o Senhor é preciso entender que é o Senhor que vai julgar esse problema seu dá para você entender isso? o que diz Deus em outra ocasião acerca do seu povo aquele que toca em voz toca na menina do seu olho Zacarias 2.8 fala aquele que tocar no meu povo está tocando na menina dos seus olhos o que eu preciso compreender e Davi anuncia no versículo 5 é que os meus inimigos constituem-se inimigos de Deus se sou amigo dele se a minha causa está diante dele se ando com ele e se não faço justiça por minhas próprias mãos o Senhor diz em Deuteronio 32.32 sabe o que ele diz? a mim me pertence a vingança eu retribuirei diz o Senhor é um texto do Velho Testamento repetido por Romanos 12.18 porque o nosso Deus é Deus justo e salvador e aquele que me expolia a ele expolia aquele que se constitui meu inimigo gratuito e sem causa constitui-se inimigo dele não é que eu vou desejar a vingança não é que eu vou desejar e falar assim Deus, olha, mata ele Senhor olha, se eu posso então entrega ao Senhor e confia assim você vai ser curado dessa memória amarga em terceiro lugar sabe o que diz aqui? para você enfrentar situações angustiosas da vida e prevalecer sobre elas é preciso ver o futuro dos que se deixam mover pelo ódio anteveja o futuro desses que foram contra ele que foram com ódio amargurando o servo de Deus veja profeticamente o futuro desse tipo de gente cuja propulsão é a hostilidade a agressividade só usa o potencial deles para fazer maldade e este homem aqui do Salmo 129 tem uma percepção aguda do futuro dessas pessoas os versículos 6 e 8 ele descreve como as coisas acontecem no futuro dessa gente então você precisa ser curada você precisa ser curado agora em nome de Jesus vencer essas memórias amargas entendendo que é Deus que vai tratar das pessoas e eu nem preciso orar para que Deus trate porque eu vou dizer também aqui Deus é Deus e Deus pode usar até as pessoas para moldar-nos porque a Bíblia diz em Romanos 8,28 que todas as coisas cooperam concorrem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados sabe com propósito olha aqui fala do futuro dos amarguradores em primeiro lugar ele diz que eles têm uma vida sem fruto algum o versículo 6 diz sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer quem odeia vive pouco entende? pois odeia tanto que não tem tempo para viver por isso a vida passa rápido sem fruto como a existência de uma erva eles estão tão encharcados tomados dominados dirigidos pelo seu próprio ódio que não tem tempo para viver a vida a sua vida é sem sentido como a erva que aparece seca a segunda coisa que ele enxerga sobre o futuro desses homens é que eles têm uma vida absolutamente inútil veja o que diz o versículo 7 porque eles não dão fruto o que acontece é que o ceifeiro não enche a mão com nada deles e os braços dos que atam os feixes lá no campo não conseguem apalpar nada porque eles não produzem nada é outra vez uma linguagem agrícola aqui os ceifeiros não tem frutos para recolher e os que atam os feixes para pôr nas costas e carregar para o celeiro não encontram nada porque eles passaram pela vida e não fizeram coisa alguma eles comeram ódio comeram amarguras alimentaram-se de azedume e quem se deixa conduzir pela hostilidade a única coisa que na vida consegue fazer é destruir o ódio não tem poder de construir absolutamente nada eu tenho acompanhado visto algumas pessoas que fazem suas críticas no youtube na internet e alguém já disse há algum tempo que a internet tem sido na verdade para alguns como se fosse um lugar de depositar os esgotos da alma quantas pessoas que blasfemam de Deus blasfemam do próximo blasfemam diz coisas contra as autoridades contra os seres humanos não tem respeito pessoas quando você vai ver estão ali colocando vomitando sabe colocando ali os esgotos da alma essas pessoas são pessoas que não podem estar na liderança essas pessoas são pessoas que estão perdidas e só querem machucar os outros então escute em terceiro lugar o salmista aqui ele olha para a frente e vê que a vida dessas pessoas é uma vida de quem não inspira ninguém é uma vida sobre a qual não se faz monografia é uma vida acerca da qual ninguém escreve nada é uma vida sobre a qual ninguém vê nada é uma vida que não engravida não gesta a mente o coração de ninguém com boas coisas ele diz aqui no versículo 8 e também os que passam que passam não dizem a benção do Senhor seja convosco entendeu eles não inspiram nada pois só são abençoados os que abençoam a Bíblia diz por isso ninguém os abençoa porque eles não abençoam ninguém e vem dessas pessoas e vem dessas pessoas ou dessas fontes de ódio e prevalece sobre elas é preciso que você tenha uma visão do futuro da vida delas e que você que está me ouvindo neste momento tenha cuidado porque talvez você está revoltado contra todos contra tudo dá olhadinha como você vê depois em vídeos do Youtube você abre de vez em quando o Facebook de algumas pessoas ali as pessoas começam a vomitar começam a colocar ali o esgoto da alma sem respeito às pessoas essas pessoas não produzem vida em ninguém vivem desesperadas vivem dizendo que a vida é uma náusea mesmo é uma desgraça então tem pessoas vivendo assim e quem sabe é você e você precisa entregar sua vida ao Senhor porque apesar de toda a desgraça do mundo porque apesar de tudo que está acontecendo ainda a imagem de Deus nas pessoas continua não foi totalmente deformada como diz o reformador Lutero mas em último lugar se você quiser aprender a enfrentar essas situações e prevalecer sobre elas é preciso ver a vida como cenário de bênção e não de amargura o versículo 8 aqui no final é belíssimo veja só o que ele declara vivendo a situação de agonia profunda então veja bem depois de escrever eu sofri padeci me angustiaram me trilharam não me deram tréguas nem folga a vida inteira desde a minha mocidade andam no meu encalço me perseguindo lavraram sobre mim colocaram sobre mim o arado abriram valas na minha vida os ímpios me oprimiram ele diz aqui olha mas eu vi no que dava a vida deles e este homem que devia ser o quartel da amargura a torre da queixa do lamento dos quatro ventos o arauto do desencanto e do desespero o muro de lamentações para aquele cujo assunto único é a obsessão do passado um passado dolorido injustiçado olha o que ele diz nós vos abençoamos em nome do senhor interessante ele projeta o futuro e deseja o bênção para tantos quanto o cercam viu que maravilha ele vê a vida como cenário de bênçãos não de maldição nada de viver aí sabe encabrestado pela agonia encurralado pelo passado teleguiado pelas angústias que se foram não ele diz a vida é bênção e eu vou abençoar essas pessoas o que eu quero aqui dizer no final sabe é que a gente sofre na vida sofre-se por pessoas malignas ou mal informadas ou preconceituosas ou invejosas nos perseguem são perseguições objetivas e frequentes são perseguições que podem deixar em nós angústias e marcas mas cabe a mim a você minha irmã meu irmão vencer o poder da angústia e da amargura que delas decorrem vendo a Deus como nosso salvador justo vendo os nossos inimigos gratuitos e sem causa como adversários de Deus vendo o futuro infeliz e infrutuoso deles e sabe fazer mais vê o seguinte vê a vida como cenário de bênção e não de maldição se você assim proceder minha irmã escute estou falando com você por mais que a vida o oprima você passará por ela até marcado mas nunca amargurado cicatrizado mas não ferido machucado mas não abatido atingido nunca derrotado traído traída mas sempre vencedor vencedora enganado mas vivendo na verdade oprimido mas extraordinariamente liberto pois o que enclausura a minha você sabe o que é não é a opressão que vem de fora mas a amargura que domina aqui por dentro então em nome de Jesus por mais que a vida seja agonia vamos sacudir essa poeira essa canga vamos deixar essa ferida cicatrizar vamos responder aos sucos que nos fizeram nas costas com benção e não com maldição olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 12 20 vença o mal com o bem se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça e nada de amarguras não se deixa vencer do mal mas vença o mal com o bem pois o maior mal não é aquele que faz em você mas aquele que você deixa aninhar-se aí viu no seu espírito está ouvindo minha querida eu sei que Deus está me usando para falar com você você vai deixando esse mal sabe essa memória sua amarga e essa lembrança das coisas que te aconteceram e está enraizando a tua alma bloqueando você e isso está lastrando-se está aí ó carcomendo dentro de você seus nervos os seus ossos como chaga como cupim então é preciso vencer o mal com o bem não é vencer o mal com o mal então quero terminar e dizer o seguinte eu sei que estou falando com você que está amargurada há quanto tempo e é preciso você tratar o mal com o bem e eu quero terminar e dizer também assim olha a vida não é como Buda propôs que você vai ter então de mortificar os seus desejos as suas vontades está à vontade está alegre não não fica alegre não aí mortificando mortificando isso é loucura e nem também viver o que foi proposto podendo pulsar aquela existencialista a vida é um vômito a náusea sabe não é você ficar dizendo que a vida não tem sentido tem é preciso entender que a vida é assim viver neste mundo é assim seremos traídos seremos esbofeteados não tanto na face mas na alma de vez em quando iremos esperar a solidariedade de alguém mas aquela pessoa não vai solidarizar com você mas eu quero dizer uma coisa apesar da ruindade que existe em tantas pessoas mas Deus tem conservado ainda muita gente com o coração quebrantado gente que Jesus está usando-as para poder ser solidárias pessoas pessoas que apesar deste mundo de iniquidade pessoas que Deus tem usado para poder acalentar alguém então eu quero falar com você que está na sua casa você que está no seu carro você que está aí com essa memória amarga entregue isso a Deus entenda que essas pessoas que te maltrataram elas maltrataram foram foi Jesus entenda que essas pessoas não tem futuro e precisamos de aprender que o mundo é assim o mundo está cheio de pessoas ruins pessoas vingativas pessoas dominadas pelo ódio pessoas blasfemas mas apesar de tanta gente gente assim Deus o criador não abandonou o mundo Deus não abandonou nos aqui neste mundo Deus continua usando pessoas simples pessoas em várias facetas da sociedade para acolher a mim a você que está amargurada então eu quero terminar e dizer também aqui olha deixa Deus deixa Deus deixa Jesus tratar da sua alma o senhor está me usando agora para dizer para você vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas o meu jugo é leve o meu fardo é suave esse é o momento agora de você entregar essa amargura quem foi que abriu na tua alma essas valas quem foi quais são as causas de tudo isso você tem apenas de perdoar é este esta palavra que Deus está me usando para falar para você agora em nome de Jesus este é o momento de libertação este é o momento de graça sobre a sua vida este é o momento de conserto este é o momento que o senhor está me usando para dizer para você que você precisa entregar para ele toda esta problemática que tem amargurada a tua alma quem sabe você fala assim pastor Eugênio até aqui não foi tão fácil eu tenho sido objeto de preconceito pastor de perseguição de maldade calúnia pessoas me me atraiçoaram lavraram meu dorso criaram valas na minha vida feridas na minha alma e você poderá dizer pastor Eugênio eu não estou inventando eu não estou criando aqui na cabeça não pastor eu tenho sofrido cuidado para que você não fique com auto comiseração com dó de você mesma com dó de você mesmo Deus não agrada disso entende quem sabe você fala assim pastor olha eu já estou cheio de hematomas em meu corpo os fantasmas de dores em meus olhos as marcas da camisa de onze varas nos meus pulsos quem sabe você está dizendo isso aí Deus está me usando para dizer para você para que você entregue a ele talvez você já está seca está com raiva de tudo talvez você está me ouvindo e você fala assim pastor estou com raiva de tudo de igreja de pastor estou decepcionado decepcionado quem sabe quem abriu valas em você foi o seu líder foi uma pessoa da sua comunidade eu quero dizer para você o Cristo que eu sigo e você segue o Jesus da Bíblia ele nunca ele nunca jamais faria isso que fizeram com você pelo contrário ele se entregou naquela cruz foi humilhado abriram sobre ele sucos valas para que as suas valas para que as suas para que a sua alma cheia de cicatrizes de marcas fossem cicatrizadas pelo sangue que foi vertido naquela cruz pela graça do Senhor Jesus pela graça dele eu estou dizendo que tem pessoas me ouvindo vivendo isso e você poderá dizer assim olha Senhor eis-me aqui para receber dele a cura se a chegue diante dele em nome de Jesus um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe que tamanho tem o universo acariciando a cabeça da criança ele olhou para o infinito e respondeu o universo tem o tamanho do seu mundo perturbada ela novamente indagou que tamanho tem o meu mundo o pensador respondeu tem o tamanho dos seus sonhos se seus sonhos são pequenos sua visão será pequena suas metas serão limitadas seus alvos serão diminutos sua estrada será estreita sua capacidade de suportar as tormentas será frágil os sonhos regam a existência com sentido se seus sonhos são frágeis sua comida não terá sabor suas primaveras não terão flores suas manhãs não terão orvalho sua emoção não terá romances a presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis faz dos idosos jovens e a ausência deles transforma milionários em mendigos faz dos jovens idosos os sonhos trazem saúde para emoção equipam o frágil para ser autor da sua própria história fazem dos tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades sonhos augusto quando me tornei invisível já não sei em que datas estamos nesta casa não há folhinhas e na minha memória tudo está revolto as coisas antigas foram desaparecendo e eu também fui apagando sem que ninguém se desse conta quando a família cresceu trocaram-me de quarto depois passaram-me para outro menor ainda acompanhada das minhas netas agora ocupo o anexo no que tal de trás prometeram-me mudar o vidro partido da janela mas esqueceram-se e nas noites que por ali sopra um ventinho gelado aumenta mais e mais as minhas dores reumáticas um dia tarde dei conta que a minha voz desapareceu quando falo os meus filhos e netos não me respondem conversam sem olhar para mim como se eu não estivesse com eles às vezes digo algo acreditando que apreciarão os meus conselhos mas não me olham nem me respondem então retiro-me para o meu canto antes de terminar a caneca de café faço isso para que compreendam que estou triste e para que me venham procurar e me peçam perdão mas ninguém vem no dia seguinte disse-lhes quando eu morrer então sim vocês irão sentir a minha falta e meu neto perguntou estás viva avó rindo estive três dias a chorar no meu quarto até que numa certa manhã um dos netos entrou para guardar umas coisas velhas nem bom dia me deu foi então que me convenci de que sou invisível uma vez os netos vieram dizer-me que iríamos passear o campo fiquei muito feliz fazia tanto tempo que não saía fui a primeira a levantar quis arrumar as coisas com calma afinal nós velhos somos mais lentos assim arranjei-me a tempo de não atrasá-los em pouco tempo todos entravam e saíam correndo da casa atirando bolas e brinquedos para o carro eu já estava pronta e muito alegre parei na porta e fiquei à espera quando se for embora compreendi que eu não estava convidada talvez porque não cabia no carro senti que o coração encolhia e o queixo tremia como alguém que tinha vontade de chorar eu os entendo são jovens riem sonham se abraçam se beijam e eu e eu antes beijava os netos adorava tê-los nos braços como se fossem meus e até cantava canções de embalar que tinha esquecido mas um dia um dia a minha neta que acabava de ter um bebê me disse que não era bom que os velhos beijassem os bebês por questões de saúde desde então não me aproximo mais deles tenho tanto medo de contagiá-los eu não tenho eu não tenho mágoa deles eu perdoo a todos porque que culpa tem eles de que eu tenha me tornado invisível a bíblia diz em levítico 19 32 diante dos idosos te levantarás honrarás os seus cabelos brancos honrarás a face do ancião e assim estarás temendo teu Deus e eu sou o senhor que agrado dessas coisas a bíblia diz em provérbios 20 29 a glória dos jovens é a sua força mas a beleza dos velhos são as suas cãs os seus cabelos brancos honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam prolongados a maneira como você trata os seus pais hoje os teus filhos estão vendo e futuramente eles irão tratá-los da maneira como eles viram tratando seus avós depois de algum tempo você aprende a diferença a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma e você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança começa começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança aprende a construir todas as suas estradas no hoje porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo e aprende que não importa o quanto você se importe algumas pessoas simplesmente não se importam e aceita que não importa quão boa seja uma pessoa ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso aprende que falar pode aliviar dores emocionais descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la e que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias e o que importa não é o que você tem na vida mas quem você tem na vida e que bons amigos são a família que nos permitiram escolher aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas pode ser a última vez que as vejamos aprende que as circunstâncias e os ambientes tem influência sobre nós mas nós somos responsáveis por nós mesmos começa a aprender que não se deve comparar com os outros mas com o melhor que pode ser descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto aprende que não importa onde já chegou mas para onde está indo mas se você não sabe para onde está indo qualquer caminho serve aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão e que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação sempre existem pelo menos dois lados aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer enfrentando as consequências aprende que paciência requer muita prática descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha aprende que nunca se deve dizer uma criança que sonhos são bobagens poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso aprende que quando está com raiva tem o direito de estar com raiva mas isso não te dá o direito de ser cruel descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode pois existem pessoas que nos amam mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo aprende que com a mesma severidade com que julga você será algum momento condenado aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido o mundo não para para que você o conserte aprende que o tempo não é algo que possa voltar portanto plante seu jardim e decore sua alma em vez de esperar que alguém lhe traga flores e você aprende que realmente pode suportar que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais e que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar William Shakespeare outros . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL